O presidente Lula voltou a falar que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e nem a vitória da oposição. A reportagem é de Marília Ribeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a repetir que não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro e nem da oposição. E cobrou transparência na divulgação das atas das sessões eleitorais, além de negar ter relação ideológica com Maduro. O presidente destacou que ajudou muito a Venezuela, mas que Maduro terá de arcar com as consequências das decisões que tem tomado. Então, o que é que nós estamos exigindo? Veja, a Venezuela tinha um colégio eleitoral. Era colégio nacional eleitoral. Era um comitê nacional eleitoral, em que tinha três pessoas do governo e duas da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio e ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte. Eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esses fins. Então, eu não aceito nem a vitória dele e nem da oposição. Porque eu quero cuidar do Brasil. O Maduro cuida de lá. Ele arca com as consequências do gesto dele. E eu arco com as consequências do meu gesto. Alguns países não reconhecem a reeleição de Maduro e entendem que o opositor Edmundo Gonzalez foi o vencedor. Por outro lado, o Brasil adotou o tom de insistir na divulgação das atas e tenta manter o diálogo com o governo local. Na última segunda, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela afirmou ter acatado a decisão do mais alto tribunal do país de declarar Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais realizadas em 28 de julho. A corte também proibiu a divulgação das atas eleitorais que indicam o resultado da votação por zona eleitoral. A publicação das atas que comprovariam o resultado do pleito vinham sendo cobradas pela oposição. Segundo o próprio tribunal, a decisão da corte é inapelável. O Tribunal Supremo também considerou que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, está sujeito a sanções por cometer o que foi considerado desacato à justiça ao não comparecer a audiências convocadas pelo judiciário após a eleição. O Conselho já havia proclamado a vitória de Maduro no dia seguinte à votação e outra vez dias depois, no início de agosto. Mas as atas eleitorais nunca foram publicadas. Diego, o presidente Lula escalou mais alguns degraus nas críticas à Venezuela. Ele que arque com as consequências dele, não reconhece a vitória nem da oposição, mas nem de Nicolás Maduro. Isso muda de que forma a relação diplomática do Brasil com a Venezuela? Colombo escalou alguns degraus, mas o presidente Lula ainda pode ser considerado um aliado de Maduro nesse sentido. Esses degraus escalados pelo presidente ainda estão em atraso, estão em descompasso com o restante do mundo, que amplamente já reconheceu a vitória de Edmundo Gonzalez. Se as atas forem apresentadas hoje, essas atas seriam confiáveis? Eu me questiono. Então, o posicionamento do Brasil ainda segue sendo um posicionamento de atraso e que nos coloca em descompasso com o mundo ocidental. E há aquela desculpa de que o Brasil precisa manter a sua imparcialidade justamente para que o Brasil, na condição de líder do sul global, seja o interlocutor com o Nicolás Maduro para negociar, inclusive, a sua saída do governo. Isso é uma inverdade. O país que está adotando essa postura, que está se posicionando nesse sentido, são os Estados Unidos, que justamente já reconheceram a vitória de Edmundo Gonzalez. Então, é um episódio lamentável para o nosso Itamaraty, que faz o Brasil fazer jus àquela alcunha que recebeu no passado, também durante o governo do presidente Lula, no governo Lula 1, de anão diplomático. O Brasil deveria, como líder da América Latina, como líder da América do Sul, manter uma posição firme e reconhecer de uma vez a vitória de Edmundo Gonzalez, que já foi comprovada pelas mesmas atas que o presidente Lula pleiteia de forma informal. Muitos boletins de urna, logo após o fim das eleições venezuelanas, vieram informalmente a público. Cerca de 76% dos venezuelanos votaram em Edmundo Gonzalez. E é sempre bom lembrar que democracia não se faz só no dia da eleição. O processo democrático venezuelano já vinha viciado de algumas décadas. E mesmo assim, no ano passado, Maduro foi recebido aqui no Brasil com honrarias de chefe de Estado. Então, esse papo do nosso presidente da República, com todo o respeito que ele merece, não cola. Não dá para dizer que ele não é um aliado de Maduro. E mesmo elevando o tom das críticas, na minha avaliação, segue sendo ainda um aliado do ditador venezuelano.